Fala aí galera, beleza? Danilo Gamer aqui com mais um vídeo pra vocês E vamos lá galera, vocês estão vendo aí alguma gameplay de fundo? Eu não gravei ainda no caso, né? Por quê? Porque eu tenho que escolher o jogo ainda, tem muitos jogos aqui pra escolher Mas não é disso que eu venho me tratar Domingo passado eu comentei sobre o Twitter e hoje eu tenho outra notícia pra dar Me desculpem por não estar trazendo multiplayer pra vocês no domingo Porém, aguardem o próximo domingo Eu tenho certeza que vai compensar demais e demais pelo que eu vou trazer para vocês, tudo bem? Fiquem no aguardo, mas realmente é algo muito bom E eu mesmo particularmente estava querendo faz tempo trazer para o canal E eu sei que vai ser muito legal Mas vamos ao assunto que nos é importante neste momento Eu criei atualmente uma fanpage para o canal E eu queria que você aí que é inscrito ou que não é inscrito mesmo Dá uma curtida lá na fanpage do canal Pra ajudar o canal sempre que sair um vídeo novo, sempre que eu dou uma tweetada Sempre que eu faço qualquer coisa, posta lá, tá? Então isso aí vai fazer você ficar por dentro aí dos meus vídeos Também às vezes é bugado, às vezes pode não ir Também recomendo vocês aí, uma coisa que faz muito tempo que eu não comento É a extensão do canal Você que gosta de assistir os meus vídeos e não quer perder nenhum Tem as extensões do meu canal aí embaixo na descrição Instala aí se você usa o Google Chrome ou se você usa o Firefox, tá? É, creio que vai ajudar bastante vocês Assim que postar o vídeo vai aparecer lá Como se fosse um comentário aí no YouTube Mais um, você clica lá e vê o vídeo e somos nós, tá? Bom, eu não sei a gameplay que eu tô gravando Mas talvez eu deixo alguma coisinha aí pra vocês É, algum tempinho a mais golfe no outro jogo Que foi o Saints Row, tá? Então é isso, fiquem com o jogo aí Vou deixar mais alguns minutinhos Era uma mensagem rápida Eu quero agradecer a todos pela visita que vocês dão Pelo apoio, pela colaboração, pelos comentários Pelos likes, pelos deslikes Por tudo que vocês fazem por mim Porque sem vocês eu não seria nada, né, meu jovem? Mas vocês são gentebuena, gentebuena Então é isso, galera Um grande e forte abraço a todos e tchau! Um grande e forte abraço a todos e tchau! Um grande e forte abraço a todos e tchau! E aí 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 E aí